Música Nós vamos já trazendo mais uma matéria que é o caso de uma mãe que teve a filha desaparecida Está aí a procura, a filha não apareceu, saiu de casa, se não me engano no dia 13 de fevereiro E até agora ela procura respostas e nada ainda Vamos ver se você sabe, quem sabe a filha esteja também assistindo essa matéria agora Da mãe desesperada, né? Dona Rosane aí está à procura da filha Tinha namorado alguma coisa assim? Não, se ela tem namorado, até no momento eu não estou sabendo não Porque ela era uma menina muito caseira, era da bebê para a escola, da escola para o bebê No dia que ela saiu, ela saiu falando que era no Long House, aqui perto do Veloso E até agora a minha filha não retornou Ela saiu, era 6 horas da tarde Ela entrou dentro de casa? 9h58, 10h58 e não retornou até agora Seu relacionamento com ela, como que é? Ótimo, ótimo, minha filha combina muito, sou muito amiga Você está recorrendo e não está obtendo resultado, sua preocupação maior é? Não está tendo resultado, minha preocupação maior é essa Eu queria que aonde ela estivesse, ela viesse embora Não importa, esse dia tudo que ela está fora Apoio vindo, você recebeu ela de braços abertos Apoio está tendo certeza que eu amo ela Eu jamais estou desprezando nem assim Eu estou pedindo assim mais, que a polícia me ajude mais a investigar onde a minha filha está A gente me falaram comigo, que ela estava na matinha Eu já fui na matinha, falei que ela estava no Engenho da Sé Eu fui no Engenho da Sé Falei que ela estava no Barre Santana Eu fui no Barre Santana, até hoje não há resposta Só falo, só denuncio anônimo E a polícia mesmo até hoje não me deu nem uma resposta de nada Que eu já fui lá, já dei a queixa Já expliquei para eles Passei no telefone que ela tinha ligado para mim no celular E eles não me deram satisfação nenhuma não Eu queria que eles olhassem mais esse lado Porque eu tenho 14 dias Daqui a um tempo faz um mês, dois meses, três meses Um ano e a minha filha E eu ser minha filha E eu sei Saber o que está acontecendo com ela Depois de uma mãe desesperada A procura da filha que desapareceu Se você souber do paradeiro dessa garota 13 anos Entre em contato conosco aqui na TV que eu estou aí Ou na rádio que eu estou aí Eu procuro a Rosane, trabalha no asilo São Vicente de Paulo ali Não está tendo nem cabeça para trabalhar É uma situação muito difícil, constrangedora Para a mãe que perde uma filha assim Não perdeu, logicamente, que ela está por aí Se estiver, volte para casa Volte para casa, viu? Porque tem que valorizar a mãe enquanto teve Porque depois que perde, já era Só choros e não tem mais volta Valoriza a mamãe